Tem alguma coisa errada aí, viu? Tem alguma coisa errada. Já se passaram três horas e até agora os recrutas não retornaram. Verdade, ô sargento. Será que não seria bizu a gente ir atrás pra ver se aconteceu alguma coisa? Sim. Vai lá você e o Enzo pra ver se aconteceu algo. Hã? O que que tem eu? Arrego, guerreiro. Tá torando? Falei pra você e o Silvio ir atrás dos recrutas pra ver se aconteceu algo. Ah, sim, senhor sargento. Deixa com nós. Bora, Enzo. Bora. Ô, Enzo, o que que você fez, cara? Pode contar. Eu? Fiz nada não, Silvio. Por que que eu ia fazer alguma coisa? Porque você é bizonho, né, Enzo? Aposto que você fez alguma coisa pro recrutar ficar perdido. Você fez alguma coisa, não fez? Pode falar. Te conheço, pô. Talvez eu tenha colocado os pontos num lugar diferente só pra dificultar a pista, mas talvez. Sério? Você não fez isso não? Mentira. Uá, Silvio, a pista tá muito fácil, cara. Até eu, que sou bizonho, achei os pontos com maior facilidade. Aí eu pensei, vou dificultar isso aqui, só pra ferrar com os recrutas. Arrego, Enzo. Pra você mexer nos pontos, você tem que mexer na carta também, em bizonho. Pelo amor de Deus, Enzo. Uá, sério? Não atualiza sozinho, não? Eu achei que fosse igual o Wazer. Ia aparecer lá recalculando rota e atualizar sozinho. Você tá de sacanagem, né, Enzo? Vamos voltar lá e falar com o sargento a merda que você fez. Não, Silva, tá doido? O sargento vai me aloprar. Ah, meu Deus do céu. Então o que você quer que a gente faça, Enzo? Vamos procurar os recrutas aqui, pô. Eu sei seguir rastro, eu assisti todas as temporadas de The Walking Dead e aprendi a rastrear com o Derry. O quê? Você tá de saca, né, Enzo? Só pode. O negócio aqui é sério, pô. Imagina se esses recrutas some. Relaxa, Silva. Cola comigo que eu sei o que eu tô fazendo. Bora. Ah, meu Deus do céu. Eu tô vendo que eu vou me ferrar de novo. Ô, meu Deus. Por que tantos recrutas no quartel se eu tinha que me dar o Enzo de Canga? Caraca, pensando bem aqui. O que que eu tava na cabeça quando eu pedi o Enzo pra colocar os pontos? Aposto que eu colocou os pontos tudo errado e os recrutas tão perdidos por causa dele. Ah, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, hein, Matias? Mil anos de exército, caga no pau de jeito. Vou ter que me obrigar a pagar cinquenta flexões aqui pra largar desse bizonho, hein? Zero um. Zero dois. Zero três. Ô, Silva. O vento tá pra aquela direção. Provavelmente o recruta foi pra lá. E como que você sabe, Enzo? O que é isso, Silva? São onze temporadas de ter o Alkenbed, pô. Onze temporadas. É muita experiência. Bora. É nessas horas que eu penso. Meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? A minha vida lá em casa era só beber, comer e dormir. Caraca, velho. Tô morrendo de fome. E pra piorar a água do meu cantil, já acabou. Pois é, eu também tô com fome, viu? Oi, cadeira. Se você quiser água, tem água no meu cantil aqui, cara. Não, muito obrigado, cara. Não quero, não. Beber água do seu cantil, esse cantil todo babado, não quero, não. Obrigado. Pô, menino. Eu também não tô aguentando mais de fome, viu? Ai, meu Deus do céu. Calma aí, pessoal. O xerife aqui tem a solução. No dia da revista, eu consegui esconder um tanto o barrinho de cereal. Eu tenho quatro aqui. Dá uma pra cada. Alguém quer? Como assim, 02? Você tá cheio de barrinho de cereal aí, vendo a gente morrer de fome aqui, e você só fala agora? É claro que eu quero. Me dá uma aí. Ok, vou pegar aqui. Aqui, uma pra você, 01. Uma pra você, 03. E outra pra você, 04. Caraca, 02. Barrinha sua salvou, viu, cara? Revigorou a alma e fortaleceu o combatente. Mas aqui, onde você escondeu a barrinha de cereal que o Sainte Matias não viu? Escondi no único lugar que ele nunca ia procurar. Na onde? No tênis? Não, né, bisonheco? No tênis? Que nojeira, cara. Claro que não. Uá, se não foi no tênis, foi na onde, então, 02? Uá, pessoal. No único lugar que ele não ia procurar. Na cueca. O quê? Na cueca? Que nojeira, cara. E você ainda tem coragem de dar a barrinha de cereal pra nós comer? Que isso, pessoal? Pra que esse espanto todo? Não escondi a barrinha de cereal, não fui atrás, não. Foi na frente. É por isso que na embalagem da minha tinha um cabelo, né, cara? Que nojo. Aqui, Silva. O rastro de capim amassado. Falei com você que os recrutos passaram por aqui? Você não tá acreditando em mim, não, né, Silva? Mas é sério, pô. O Dery rastreia assim e sempre deu certo, cara. Mas por via das dúvidas, São Nunguinho e São Nunguinho. Se eu achar esse recruto, eu dou três pulinhos. São Nunguinho e São Nunguinho. Se eu achar esse recruto, eu dou três pulinhos. São Nunguinho e São Nunguinho. Se eu achar esse recruto, eu dou três pulinhos. Tudo ajuda bem-vinda, né? Olha lá, Silva. Olha lá. Falei com você? Achei. Olha lá, Islau. Falei com você? Cara, nunca falha. Nunca falha. O Dery é o cara, cara. Bora lá. Caraca, não é que é mesmo? O que está acontecendo aqui? Soldado Enzo? Graças a Deus. Graças a Deus o senhor apareceu. Eu já ia começar a escrever a carta de despedida para minha mãe. Graças a Deus o senhor apareceu, soldado Enzo. Ah, deixa de ser carente, 02. O que aconteceu? Por que vocês não voltaram? Uá, soldado Silva. A gente não encontrou nenhum ponto. A gente ficou procurando, procurando, procurando. Quando a gente se assustou, a gente estava perdido, sem saber onde que estava, sem conseguir voltar para a base. É. Algum burro colocou os pontos no lugar errado, porque a gente seguiu a carta e a bússola direitinho. Mas toda vez que a gente chegava lá, não tinha nenhum ponto, cara. Algum burro aí colocou os negócios no lugar errado. Talvez não tenha sido algum burro. Já pararam para pensar que pode ser um soldado antigo aí, muito safo, que de vez em quando, uma vez ou outra, dá uma bizonhada? Já pararam para pensar nisso? Hã? Como assim, soldado Enzo? Não entendi, não. Foi eu, pessoal. Foi eu. Foi eu que mudei os pontos. Eu achei que a pista estava muito fácil. Aí eu mudei os pontos para ver se ficava um pouquinho mais difícil. Então o senhor sabotou a nossa pista, soldado Enzo? Não, guerreiro. Não sabotei nada, não. Eu só quis deixar a pista um pouquinho mais difícil para vocês ficarem mais safos, ok? Mas aqui, sargento Matisse, não pode saber disso, não. Uá, por que não, soldado Enzo? Por que não, né, 01? Você quer que sargento Matisse me alopra? Não, senhor, soldado Enzo. Mas aqui, soldado Enzo, o que a gente ganha se a gente não contar? Peraí, você está querendo me chantagear, 01? Não, senhor, soldado Enzo. Longe de mim. É só a regra do jogo. Já viu aquele filme Tropa de Elite? Quem quer rir tem que fazer rir? Pois é. E o que eu estou vendo aqui é o senhor que precisa da gente. Não é, pessoal? Vocês estão bem abusados, hein, senhores? Bem abusados. Ok, senhores. Eu pago um suco e um salgado para cada lá na cantina. Só isso, soldado Enzo? Não. Muito pouco. Por causa do senhor, a gente teve que comer barra de cereal do saco do 02. Ah, para com isso, rei caveiro. É melhor que eu morrer de fome, né? Ah, sai fora, só. Eu tenho outra proposta, soldado Enzo. Um suco e um salgado para cada um de nós aqui durante duas semanas. Hum... O que você acha, Silva? Eu não sei de nada. Não me coloque no meio dessa bagunça sua e não, Enzo. Tá bom. Um suco e um salgado para cada. Tá bom. Mas aqui, o que a gente vai falar com essa empatia? Hum, verdade. Deixa eu pensar. O que o Thomas Shelves faria numa situação dessa? Hum, já sei. A gente vai falar com o Santo Matias que o 03 ficou assado e vocês ficam para trás para esperar ele. Pode ser? Tá bom. Mas aqui, como é que a gente vai fazer para marcar os pontos? É só a gente passar em todos os pontos agora e marcar. Ok? Bora, pessoal. Bora. E foi isso que aconteceu, sargento. O 03 ficou todo assado por causa da marcha e da pista e o pessoal ficou acompanhando ele para não deixar ele voltar sozinho. Por isso que eles demoraram a voltar. Hum, muito bom, senhores. Muito bom. Gostei do companheirismo de vocês. Mas, não basta só o companheirismo para ganhar uma guerra, senhores. É necessário a inteligência também. Quando o companheiro machucar, vocês têm que fazer uma marca e carregar eles. Ok, senhores? Tem que usar a inteligência. Certo, senhores? Por isso, fudar é fio negativo para todos vocês. O Enzo, você está me devendo 50 flexões. Eu? Por quê? Porque eu tive que pagar 50 flexões para sua causa. Mas como assim, sargento? Não entendi, não. Não tem que entender, não, guerreiro. É só pagar 50 aí. Bora, bora, bora. Sim, senhor. 01, 02, 03. E já fiz mesmo. Muito bom. E já fiz mesmo. E já fiz só quero ver o tes radios. E já fiz. Tchau. E já fiz. Obrigado.